Oi pessoal, hoje eu tô passando pra compartilhar a minha alegria de fazer parte de um processo de reorientação vocacional de uma mulher de 54 anos, é isso mesmo. Ela me procurou porque ela já não tá mais vendo sentido no trabalho dela, tá tendo bastante situações de estresse e a gente sabe que muitos valores nossos mudam mesmo ao longo da vida, né? Às vezes a gente começa numa área, numa profissão e ao longo do tempo a gente já não vê mais sentido, já não dá mais aquele brilho nos olhos e eu admiro muito a coragem que ela tá tendo de procurar um profissional de orientação profissional, um psicólogo pra fazer novos testes, né, com ela e também um processo de autoconhecimento pra ela renovar, reorientar a carreira dela. Ela tá quase se aposentando, ela não precisava fazer isso, mas ela quer continuar tendo uma vida de sentido no trabalho, né? E a gente sabe que muitas vezes o trabalho nos traz muito sentido de vida, nos traz muita satisfação, se for, é claro, um trabalho que vai ao encontro das nossas habilidades, dos nossos valores. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, nunca é tarde, pessoal, pra ir em busca do que te traz sentido de vida, de um trabalho, de uma carreira que vai ao encontro do que você realmente quer, do que realmente vai ao encontro do que você vibra na sua vida, né?